Aí tem a funcionalidade de bônus que eu coloquei pra você dentro do código. Gustavo, qual é? É pra você treinar pelo monitor serial. Pra você treinar esse comando de voz, você carrega esse projeto e a hora que você quiser você treina. Poxa, não ficou bem gravado não. É você treina e dá uma atualizada no treino. Veja que massa. Como é que você faz isso? Você vai fazer pelo monitor serial. E pra fazer isso pelo monitor serial, você precisa saber se existe alguma comunicação no monitor serial. Aí você vai fazer if serial.vable maior que zero. Ou seja, se alguma comunicação, se existe algum dado disponível na comunicação serial do ESP32Scan com o computador, aí ele vai executar isso aqui. O que é que ele vai fazer? Se for ter, ele vai treinar. Aí você pode fazer vários cases. E, ah, eu quero comando 1, eu quero comando 2. Aí você vai fazendo. Ó, aí ele vai ler comando treino é igual serial.wid. Aí ele vai printar na tela aqui o que você digitou. E aqui ele vai fazer teste. Foi o comando T? Foi. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar um pacote, um pacote, uma comunicação em hexadecimal, um protocolo, para treinar 2 comandos de voz. E como é esse pacote? Vamos lá. Esse pacote é cabeçalho. Sempre começa assim, cabeçalho. Que é o início da mensagem aqui, final da mensagem. Cabeçalho é início da mensagem. Aqui, 4. Mesma coisa. Mesmo assassino. Tá? 3N, aquele negócio todo. Então, aqui ó. Eu posso até colocar aqui, para você entender. Tá? Quando você fizer o download do código, você vai... Para você não ter dúvidas. Tá? Aqui ó. Dão o Ctrl C. Meu pra cá. Ó aqui ó. Massa. Aqui é código do treino. Veja que, para eu carregar os comandos de voz é 30. Para treinar é 20. Tá? Então, se você ler o datasheet, vai ter, e isso é especificado, código do treino. E aqui, comando 1, aí ele vai treinar o comando 1 e vai treinar o comando 2, certo? Treinar comando 1 e treinar comando 2. Aqui ó, ele vai limpar o buffer. Ele tem que dar um delay para treinar. Por quê? Perceba o seguinte. Quando você der dois comandos de... Quando você der esse comando aqui, aí ele precisa ter... O módulo de reconhecimento de voz, ele vai entrar... Ele vai entrar em fase de treinamento. Aí eu estou dando um delay aqui. Por quê? Porque depois eu vou carregar os comandos novamente. Mas como eu vou carregar se ele não terminou de treinar ainda? Aí você pode colocar 15 segundos, pode colocar 60 segundos. Coloca um tempo legal. 15 segundos é um tempo bom para você treinar dois comandos de voz. É rápido, tá? Isso aí. Mas você pode ajustar esse tempo, tá? Aí depois ó, entra em modo de reconhecimento de voz e carrega novamente os códigos, tá? Perceba que se esse tempo não for adequado, o que é que vai acontecer? Você ou não vai conseguir treinar o seu comando de voz, ou o módulo de reconhecimento de voz vai ficar lá treinando e depois que você terminar de treinar, se você demorar muito, ele não vai carregar os comandos, porque ele já passou do tempo, tá? Aqui. Você precisa ajustar isso. Se você quiser colocar algum comando aqui no monitor serial, ah, eu quero que ele carregue agora, que ele volte para o código agora, você pode ajustar. É porque é que eu estou fazendo bem simples para você. Beleza? E aí